O melhor aplicativo de renda extra já lançado voltou a pagar no Pix, é isso mesmo. Nosso caching 2 voltou e voltou com tudo, pessoal. E eu vou fazer um review completo pra vocês no vídeo de hoje. Vocês sabem que esse aplicativo aqui, na minha opinião, é de longe o melhor aplicativo de renda extra pra quem quer receber no mesmo minuto no Pix. É isso mesmo, solicitou 5, 10, 15 ou 20 reais, vai cair no mesmo minuto que você solicitar no seu Pix. E pra gente ganhar, ele disponibiliza várias formas aqui. E eu vou mostrar pra vocês qual é a minha preferida pra conseguir dinheiro mais rápido. Pra vocês instalarem o aplicativo correto do caching, o Caching 2, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês pro meu blog. É só deslizar a tela até encontrar a imagem disponível na Google Play. Localizou a imagem, clica nela, instala no seu celular. E agora vamos pra prática, é claro, nesse super app na tela do meu celular. Pessoal, clicou aqui em ganhar, já vai ter as opções aqui pra gente ganhar dinheiro. E eu já vou dar como dica de cara aqui no começo do vídeo, sem mistério, qual é a minha opção preferida pra coletar pontos rápido com esse app. É a opção do Playtime. Clicou aqui em Playtime, pessoal, a gente vai clicar em aceitar, ativar agora. E antes de mais nada, vai permitir que o aplicativo se sobreponha entre outros, tá? Porque senão, ele não consegue contabilizar as pontuações que estão vindo de outros aplicativos. Aqui, pessoal, vocês já podem ver a listinha que aparece aqui de aplicativos que a gente vai ganhar com a tela do celular aberta por minutos. É isso mesmo. Deixou o seu celular com a tela aberta, você pode colocar aqui do lado e fazer outras tarefas, assistir TV, lavar uma louça, qualquer coisa, enquanto o seu celular vai fazer dinheiro pra você por isso, tá? Vocês vão escolher, primeiramente, qual tá dando mais pontos por minuto, ó. Esse primeiro dá 48 pontos por minuto. Esse de baixo, 17, 29 e assim por diante. Então, obviamente, a gente escolheria esse aqui. Basta clicar em jogue agora. Vai redirecionar vocês pra Play Store pra instalar esse aplicativo que dá 48 pontos por minuto. Instalou no seu celular, volta aqui pro caching e clica aqui, ó, em as minhas aplicações. Esse app vai estar aparecendo aqui. E se você já autorizou o aplicativo se sobrepor nesse outro joguinho aqui, como eu acabei de explicar, você vai clicar em jogar e pronto. A cada minuto você vai coletando uma pontuação. Depois que você instalar os primeiros joguinhos aqui, vão aparecer outros, vários, tá? E você não precisa estar jogando, interagindo, nada. É só instalar e deixar a tela do celular aberta por alguns minutos. Temos a segunda opção de tarefas aqui também, pessoal. Tem várias empresas super conhecidas e famosas aqui. Vou clicar na primeira pra vocês verem. Esse aqui não é tarefa por minuto, tá? É tarefa que você tem que ou subir de level, se cadastrar, preencher um formulário e por aí vai. Como eu sempre explico pra vocês, comecem com a aplicação aqui que dá menos pontos, porque com certeza é mais simples a tarefa, tá? Deixa eu procurar uma aqui que tem poucos pontinhos, mas que com certeza é mais fácil. Vamos nessa aqui ó, 525 pontos. Clicou, já tá escrito aqui ó, qual é a tarefa pra gente coletar 525 pontos. Abra qualquer aplicativo em destaque dentro do Moneywell e jogue pelo menos 35 minutos, apenas para novos usuários. Completou isso aqui, através do caching, ó, clicando aqui em ganhar, você já coleta então 525 pontinhos. E os outros vão funcionar basicamente da mesma forma. Você vai escolher qualquer um deles, clicar, ler a tarefa e prontinho, pessoal. Fez a tarefinha, completou, coletou os pontos. Vamos usar a aba pesquisas também, como o próprio nome já diz, vai escolher uma empresa parceira, vai preencher o seu cadastro, o seu formulário antes de mais nada aqui. E de acordo com o teu perfil, você vai começar a responder pesquisas aqui que as pessoas estão buscando com as informações que você colocou. E aqui tá mostrando também, ó, quantos pontos a gente ganha. Tem tarefas que você leva 10 minutos pra concluir e ganha até 4.800 pontos. A aba vídeo, como o próprio nome já diz, a gente vai assistindo anúncios, esses próprios anúncios dos anunciantes aqui dentro, e vai coletando alguns pontos por isso. Tem o Indique e Ganha, que convidar amigos, caso vocês queiram, mas não é obrigatório pra tá sacando. Prêmio Diário é a nossa roleta aqui, um check-in diário, né? A gente pode tá rodando ela 5 vezes ao dia e pode tá coletando aqui, ó, até 200 pontos de uma única vez. Avaliando eles na Play Store também. Avaliou o Ganha em alguns pontinhos. É isso, pessoal. Esse aplicativo é muito simples, mas na minha opinião disparado. É um dos melhores pra quem quer ganhar uma renda extra através do Pix. E pra você sacar, você clica aqui em sacar. É bem objetivo. Você pode receber pelo Pix, Free Fire, Mobile Legends ou PUBG, tá? Pelo Pix, como eu já mostrei no começo do vídeo, 9 mil pontos, saca 5 reais, depois 10, 15 e até 20 reais de uma única vez. 10 reais te ajudaria hoje? Então vem comigo que eu vou transferir 50 reais no seu Pix de forma super simples, se você seguir o passo a passo. Antes eu dava uma premiação de todos os dias dinheiro aqui pro pessoal do canal que mais comentava no vídeo, interagia. Eu vi que poucas pessoas estavam conseguindo competir aí nos comentários pra comentar bastante e havia apenas um ganhador por dia. Tendo isso em vista, as reclamações dos próprios inscritos, eu resolvi trazer um novo método pra todo mundo poder levar 50 reais pra casa. Não é em formato de sorteio, é muito simples e só vai depender de você. Pra você concorrer a esses 50 reais que eu vou transferir pra tua conta, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Sim, vai redirecionar vocês pro meu blog. O meu blog, pessoal, ele é feito de camadas. Ele tem vários links, várias páginas e o que você precisa fazer é ficar passando por páginas procurando a cédula de 50 reais. É claro que eu não facilitei pra vocês, não deixei escancarada, ela tá escondidinha ali dentro do meu site, vai procurando em todas as páginas. Se você prestar bem atenção e encontrar, é só bater um print, me mandar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês e prontinho, eu faço 50 reais no seu Pix. Então o nosso vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se chega até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!